Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, sejam todos bem-vindos, quero agradecer a presença de cada um de vocês, fiz aqui um vídeo especial para vocês sobre as moedas de 200 réis da série Brasileiros Ilustres, em homenagem a Getúlio Dornelis Vargas. Apunhadas assim em anos pares 1938, 1940 e 1942, vocês estão vendo aqui duas moedinhas de 1940, eu vou dizer porque eu trouxe essas duas moedinhas de 1940 no decorrer do vídeo, antes queria pedir a todos vocês não se esquecessem de dar o like, o joinha, isso é muito importante aí, seria bom dar até de início, porque muita gente acaba no final do vídeo, faz um comentário, elogia, esquece o like, esse joinha, esse like, é como se fosse aí a carta de referência, a sua recomendação do vídeo para a plataforma, você me ajuda muito, ajuda também as pessoas, muita gente vai receber esse tipo de informação, ajuda a plataforma, ajuda a numismática, as pessoas se empolgam, compram moeda, álbuns, catálogos, aí nasce mais um colecionador e mundo numismático aí, então gente, fica também um convite para me seguir através das redes sociais, é muito importante, está me seguindo por lá e pode se inscrever por lá também e também me acompanhar através das playlists que eu caminho mais curto de você encontrar um vídeo de uma moeda, um exemplo, se quiser ver um vídeo sobre moedas de prata, eu tenho mais de 30 a 40 vídeos exclusivos só de moedas de prata na playlist, moedas de cobra, de bronze do império também tem uma playlist separada, tem playlist de cédulas e moedas internacionais, tem duas playlists com mais de 100 vídeos de cédulas e moedas internacionais, tá bom? E moedas americanas, todo dia tem gente pedindo, perguntando sobre moedas americanas, eu fiz uma playlist também exclusiva só de moedas americanas, então você pode entrar na playlist de moedas americanas e vai aprender tudo ali sobre escala shadow, as três casas de moedas, uma das moedas mais valiosas aí do mundo, tá bom assim? E para facilitar vocês também, eu fiz duas playlists baseadas em catálogos novos, sempre quando entra catálogos novos, a gente vai, para a gente não ficar perdendo tempo, né? Entrar em vídeo com valores de moedas lá de 1900 antigamente, que às vezes você entra no vídeo, você quer saber o valor dessa moeda aqui, aí você interpite e entra no vídeo, você nem sabe, a pessoa não mostra o catálogo, de repente o catálogo lá em 2018, 2017, quando a pessoa começou o canal, tá lá, mesmo o valor e a pessoa não mostra o catálogo. Aqui ó, tem três playlists, ó, catálogo da terceira edição do Mestre Edil Gomes 2023, tem outra playlist aqui, catálogo Vieira, já para 2024, final de 2023 para 2024, 20ª edição, tá? E por último agora, finalzinho do ano, chegou o catálogo Amigo, de moedas e cédula, catálogo duplo também, então eu tenho vídeo de moedas com erro, é só entrar moedas com erro de Gomes 2023, se quiser ver valores corredidos de moedas, só catálogo Vieira 2024, e esse aqui eu botei para cédula, porque os valores dessas moedas aqui do Amigo com do Vieira estão batendo, então eu fiz uma playlist de cédulas, tá? Catálogo aí todo colorido, opa, apareceu aqui, um amigo nosso aqui, deixa eu ver, ó, apareceu já na Belé aqui, ó, então, certo, Grande Numismata também lá do Rio Grande do Sul, nosso amigo, nosso parceiro, então tá aí, moedas coloridas, tá todo mundo aí, ó, então esses catálogos, também o bom deles, de vocês adquirir, que eles mostram algumas lojas de numismática pelo Brasil afora, tá? De São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, lá do Rio Grande do Sul, nosso amigo lá, então, sensacional, agora esse aqui também é do catálogo de erros, que na parte de trás também mostra vários flocais, JC Coleções, Telecoleções, muita gente aqui, ó, na parte de trás aqui, ó, vocês podem buscar informações aqui, ó, lugares que avaliam e compram moedas, tá? Tem em São Paulo, inclusive já fui nessa loja do colecionador aqui em São Paulo, históricos trabalhando, pesquisando, investindo, pode trazer o melhor da numismática, valores corrigidos, atualizados, pra você não ficar perdendo tempo com valores antigos, de repente você, tem muita gente que chega assim, ah, professor, tô vendo um catálogo, aí o cara falou que o valor é tanto, mas, pô, você viu o catálogo, viu qual é o ano do catálogo? Ah, não, ele não mostrou, então, pô, então eu tô mostrando aqui o catálogo desse ano, 2023, catálogo recente, então, ah, o valor tá alto, o outro não tá esse valor, porque, de repente, o valor é vídeo antigo, você tá vendo, de repente você pode entrar no meu canal também, e se você não entrar na playlist, você vai, meu canal começou em 2019, então no canal ainda tem vídeo lá de 2019, então, pra isso eu criei playlist pra você não se perder, se quiser ver história de moeda, vídeo antigo, se quiser ver valores, é vídeo recente, eu botei playlist pra isso, pra você não perder seu tempo, certo? Então, vamos aqui, eu vou mostrar os valores dessas moedas que ficou em 1938, 1940, 42, gente, 42 é de níquel rosa, tá? Não é moeda suja, a moeda suja não tá velha não, é níquel rosa, ela é diferenciada, tá? Moedas de níquel rosa. Então, o que aconteceu com a moeda de 40, de 1940? Essa aqui, de baixo, não tá de cara pra baixo, então é moeda reverso, horizontal. A moeda de 1938 e 1940, de 38, 7.666.000, tiragem, né? A de 1940 aumenta pra 10.161.000. Aqui tá os valores, eu vou mostrar no Vieira, o capítulo mais atualizado, então reverso em horizontal vale 300, uma MBC, 600, uma soberba, 1.200, uma flor de cunho. Tem um quebradinho aqui, mas não considero isso não, é 300, 600, 1.200. Vamos ver aqui moedas, ó, 200 reais, isso é de 38, é, chamado boné, ou rotacionada, meia lua, não sei, conforme cada região fala de um jeito, né? Moedas que valem entre 100 e 500 reais, dependendo do estado de conservação. No catálogo, pra vocês verem a evolução dos valores dessa moeda de 200 reais. Aqui eu vou ver a de 42 de níquel rosa, que eu não mostrei no outro, tiragem, apenas 1.966.000. Nesse catálogo aqui, mais antigo, 10, 15, 25. Catálogo mais recente, 20, 20, 23 para 2024, do mestre Vieira. Vou abrir na página que deixei marcado. Ah, quem quiser adquirir o catálogo Vieira, ainda tá tempo ainda, não só o catálogo, como qualquer material numismático, moedas antigas, qualquer tipo de moedas e cedra. Tá aqui, ó, endereço, rodo Rosário no Rio de Janeiro, telefone direto, o zap, tá? Olha lá, estão lá desde 1940, desde 1940 aí. Mais de 80 anos lidando aí com a numismática brasileira e internacional. Então aqui, moeda de 200 réis. Então no catálogo Vieira, já tá valendo 15 reais, vão em BC, a níquel rosa, tá? 40 soberba, 60 reais, uma moeda flor de cunho de 200 réis, níquel rosa, tá bom? Difícil encontrar essa moeda. Olha a tiragem aqui, ó, muito baixa. As três moedas do Getúlio Vá, de 1938, 40, 42, 42 de níquel rosa, de 1940, moeda reverso, horizontal, se estiver olhando pra baixo ou pra cima, tá esse valor aí, entre 300, 600 e 1.200, uma flor de cunho. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!